Fala pessoal, tudo bem com vocês? Você está assistindo ao canal Cultura Metal e o meu nome é José Antunes Júnior e o roteiro vocês já sabem, se inscrevam no canal, curta nossos vídeos, bem como nos siga no Instagram e em nossa página oficial do Facebook. E eu trago o primeiro vídeo de aquisições do ano de 2022. E a primeira aquisição que eu gostaria de demonstrar para vocês é este aqui, é o novo álbum do Deep Purple, Turning to Crime, que é este aqui. E este álbum trata-se de um álbum de covers do Deep Purple. Muita gente reclamou falando que a sonoridade estava estranha, que não era compatível com o que o Deep Purple já fez, mas a gente deve salientar que como trata-se de um álbum de covers, a maioria das influências do Deep Purple são bandas que remontam à década de 60. Então a sonoridade traz esse gênero musical rock and roll que era feito nas décadas de 60 e início da década de 70. Mas isso não é nenhum demérito, até porque a gente tem aqui um time de músicos talentosíssimos. Então vamos ouvir Deep Purple. Outro álbum que eu quero apresentar para vocês é de uma grande banda de metal progressivo, muito pouco comentada, mas que eu admiro a sonoridade deles demais. Eu estou falando da banda Pen of Salvation e eu peguei este aqui que é o último trabalho do Pen of Salvation com o álbum The Panther, ou simplesmente Panther, desculpe, Panther. E aqui a gente traz aquele metal progressivo, típico do Pen of Salvation. Porém, ele é muito mais complexo e denso. É um álbum que para você assimilar bem, você tem que ouvir pelo menos umas três vezes. Mas é um grande trabalho do Pen of Salvation. Vamos ouvir então Pen of Salvation. Também peguei um álbum da banda L.A. Guns, que é este álbum aqui do L.A. Guns, chamado Check Reds Best. Vamos à resenha. Décimo terceiro álbum de estúdio da banda americana de hard rock, comandada por Phil Lewis no vocal e o Tracy Guns na guitarra. O álbum continua com o tom lírico mais sombrio dos álbuns anteriores, The Devil You Know, The Missing Piece, enquanto incorpora suas influências de rock clássico na mistura. Bastante interessante, né? Então vamos escutar L.A. Guns. Também peguei um álbum de uma das maiores e melhores bandas de hard rock da atualidade. Eu estou falando da banda Crazy Leaks. E eu peguei o último álbum do Crazy Leaks, que graças a D.I.O. saiu em versão nacional, que é este aqui, Street Little, do Crazy Leaks. Sétimo álbum de estúdio da banda sueca, mantendo acesa a chama do hard rock oitentista. Então vamos escutar Crazy Leaks. Este álbum também, por muitos críticos musicais, foi considerado um dos melhores álbuns lançados em 2021. Eu estou falando do último trabalho do Udo, que é este álbum aqui chamado Game Over. E para quem já está familiarizado com a sonoridade do Udo, aqui a gente continua com aquela mesma pegada. Um heavy metal tipicamente alemão, reto, com excelentes refrões. Então vamos ouvir Udo. Bem, aqui no canal vocês já viram inúmeros vídeos a respeito da banda holandesa Pitcher. E dessa vez a Classic Metal Records lançou, numa caixa de acrílico dupla, várias regravações do Pitcher. Na verdade, várias gravações do Pitcher, com apresentações da banda ao vivo, com músicas inéditas e com demos dessa icônica banda. Então eu peguei este aqui, que é o Pitcher Anthology, da Classic Metal Records. Vamos ver a resenha aqui. São quatro CDs. O CD 1 a gente tem com a demo perdida do Pitcher, de 1979, com oito músicas inéditas. No CD 2 a gente tem músicas ao vivo da banda, no ano de 82 e 83, com os três grandes vocalistas. O Ronald Van, o Smolovic Evigale e o Pete Lovell. No CD 3 a gente tem The Reunion Show, de 1988. E no CD 4 a gente tem projeto dos membros do Pitcher, dos anos 90 a 2008. Então, cara, se você é fã do Pitcher e quer ter um apanhado histórico dessa banda, você tem que adquirir esse boxzinho aqui do Pitcher, lançado pela Classic Metal Records. Vamos ouvir então Pitcher. O outro grande lançamento da Classic Metal Records seria da banda Riot. E agora a Classic Metal Records está lançando vários CDs com inúmeras apresentações ao vivo dessa icônica banda de Power Metal USA. Então eu peguei os três primeiros lançamentos do Riot, que é esse aqui, com essa capinha aqui, que traz uma apresentação do Riot em Bristol, no Colston Hall em Bristol e no Castle Donington, no Monsters of Rock. Esse aqui do Riot traz uma apresentação do Red Fox, New Jersey, em 1976, no CD 1 e no CD 2. E esse aqui, que traz uma apresentação deles em Ohio, outra na Georgia e outra em Boston, 78 e 80. E virão novos lançamentos do Riot, que serão lançados pela Classic Metal Records. Então é só você acompanhar no site, classicmetal.com.br, e lá você vai ter todas as informações. Vamos ouvir Riot. Bom pessoal, obrigado a vocês que acompanharam o vídeo até aqui. Gostaria de agradecer a todos os fiéis inscritos deste humilde canal. Não esqueça de dar o like aqui, isso ajuda muito o vídeo aqui perante a plataforma. E o bordão você já sabe, este é um canal de metal, para fãs de metal. Valeu!